E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque eu quero falar uma coisa com vocês. Uma coisa em que eu andei pensando e eu queria concluir isso, mano. Será que o sonho de ter uma Lamborghini tá tão longe assim, rapaziada? Porque, mano, quem acompanha aqui o canal sabe que eu sempre falei que meu sonho é ter uma Lamborghini, né? Tipo, quando eu viajei pra conhecer a mansão Brecklin que tinha lá nos Estados Unidos, não lembrem que ano que foi, eu até aluguei uma Lamborghini. Mano, tipo, eu gastei um dinheiro assim que eu não tinha pra alugar uma Lamborghini e poder andar. Porque, geralmente, quando alguém tem esse carro e você não tem um igual, dificilmente eles vão deixar você andar, né? E cês sabem que eu sou apaixonado por carro esportivo. Eu sempre fui apaixonado por moto esportiva e carro esportivo desde criança. Tanto que aqui, na minha salinha de gravação, cês vê que aqui, ó, a gente tem todos os carros que eu já tive. Ó, se liga, mano. Tem aqui, ó, desde o Gol até aqui, ó, o Audi A7, agora o atual Porsche Panameera. Audi A5 que tá um pouco menorzinho que o Porsche Panameera ali, né? O Porsche Panameera, ele tá bem na proporção dele mesmo, né? Que a Porsche é o maior carro que eu já tive, mano. Se ela não for maior que a caminhonete, eu não duvido, rapaziada, ó. Aqui ela tá do tamanho do Audi A7, mas eu acho que na vida real mais ou menos isso, viu? Temos o Audi R8 que eu tive também, ó, o Luzinho, trouxe aqui. Corvette, meu Deus, esse carro eu acho que foi um dos carros mais loucos, mano. A briga é grande, viu, rapaziada? Entre Porsche Panameera e o Corvette, mano. Esses dois, a briga é grande, galera. Esses dois aqui, a briga é grande. Atualmente, eu tenho ainda a Amarok, né? Tenho também um Uno, que não tem esse adesivo do lado, mas eu tenho aí um Uno, né? Com escada no teto e o chebetinho que tá ali embaixo. Não é muito difícil pra ver que eu sou apaixonado por carro esportivo, que eu sempre sonhei em ter um carro esportivo, um carro assim, com um motor acima dos quatro cilindros. Um carro com motor V6, V8, V10, V12. E eu confesso pra vocês, mais do que um motor V10, meu sonho é ter um carro com motor V12. Eu vi uma vez na loja que eu costumo frequentar, vendo alguns carros na Raston, aqui em Londrina, uma Ferrari que tem um motor V12, né? E a Ferrari, mano, é sensacional também, não tenho o que falar. É uma Ferrari, né? Ó, atualmente a garagem aqui de casa, ó, temos essas motocas aqui. A MT-03. Essa MT-03, ela tá sendo sorteada pra um de vocês. O link eu vou deixar na descrição. Já vai lá e participa, que você pode ganhar ou essa moto aqui, ou o valor dela, tá? A moto ou o valor dela, que tá em aproximadamente 25 a 30 mil reais. O linkzinho pra participar tá na descrição, apenas mil pessoas estão concorrendo, tá? Apenas mil cotas podem participar. Uma pessoa pode ter mais de uma cota, então não são mil pessoas, são menos as chances ainda. E como eu ando um pouco devagar, talvez eu faça o sorteio antes de concluir 100%. Então, até o momento, eu acho que tem 500 pessoas participando, mano. As chances de ganhar aquela moto são muito grandes, é sério. Tipo, pra alguns, eu acho que é o suficiente pra mudar de vida. O cheveteira, que tá aqui, funciona filé agora, né, mano? Vaza um pouquinho de óleo ali, eu não sei se é da direção, se é do câmbio. Mas, ó, cheveteira, ó, vamos colocar no neutro aqui. Vou dar aquela partida. Lógico que não acende luz no painel, é igual a Porsche, né? Opa, aferrado. Tá acelerado, né? Ué, chevete. Essa é máquina, hein, rapaziada? Não foi de primeira, mas ligou, né? Já é ótimo. Vocês veem que, ó, esse cara é, né? É madeirado na porta. Tem a XJ, que era um grande sonho meu, que eu consegui realizar antes do YouTube. Agora essa XJ, ela tá personalizada, ela tá muito a cara da MT, né? Tá ali com o tanque cinza, a paralama cinza, as rodas verdes, o quadro verde. E o meu atual carro, o carro-chefe do momento aqui, que é a Porsche Panamera. A Porsche Panamera, eu acho que, mano, não sei, a briga é muito grande com o Corvette, em questão de ser o melhor carro que eu já tive. Confesso pra vocês, a Panamera entra na briga muito grande, mano. Aqui nessa garagem tá a realização de muitos sonhos. Esse aqui, ó, fica pendurado, vocês têm uma ideia. Eu comprei, porque eu tive um, mano, quando eu era criança. E eu vendi por questões de condições de dinheiro, vocês acreditam, mano? E eu vendi por R$30,00 e acabei comprando isso aqui, acho que por R$500,00 na internet, numa loja de antiguidade. A ideia desse carrinho aqui, ó, é amarrar ele atrás de um carro e fazer drift. O que, no caso, eu já fiz. Só que, por questões de segurança, pra manter a minha integridade física, eu acabei pegando e deixando de lado, né? Falei, o quê, mano? Porque uma hora aí a gente vai pegar, vai acabar se machucando, vão ficar sem fazer vídeo aqui no canal, não vai dar certo. Essa ideia é meio louca. Eu preciso, acho que, de um monte de equipamento. Aí a gente pode reestruturar essa ideia de fazer drift com o Batmóvel. Eu acho que é o nome dele, que é o carrinho do Batman, né? Já pensou, mano? Mano, tem um take. Vou mostrar um take pra vocês, de jeito que é. Brincando com essa belezinha. Se liga, mano. Ah, vai dar ruim. Eita, pega! Nossa Senhora, rapaziada! Ô, louco! Mano do céu! Eita, pega! Tá no drift, rapaziada! Tá no drift! Nossa Senhora! Eita, pega! Vocês viram aí, rapaziada? Então, tipo, não façam isso em casa. Pode dar muito ruim. Sério, mano. O Batmóvel ali, eu acho que é o carro mais perigoso, o veículo mais perigoso que eu tenho. Eu sei que é assim, mano. Esse vídeo é pra gente ver se realmente o sonho tão almejado, o sonho assim, tão esperado, tá tão longe assim, que é uma Lamborghini. Será que é uma Lamborghini, rapaziada? Eu vou conseguir realizar esse sonho ainda em vida, mano? Uma Lamborghini com um ronco mais forte do que qualquer ronco que já entrou dentro da minha garagem. O ronco mais forte que entrou dentro da minha garagem, eu acho que foi do Chevette. Não, não foi do Chevette. O ronco mais forte em questões de motor de cavalaria foi do Audi R8, que era o motor V10. E, mano, o motor V12 me impressiona muito. Motor V12, galera, pra mim, é de outro patamar, rapaziada. É de outro patamar, mano. Eu vou mostrar pra vocês e vocês vão entender, vocês vão relembrar aí. E vocês vão poder me dizer se esse sonho tá tão longe assim ou não. Rapaziada, só pra vocês entenderem, mano. Esse é o carro dos meus sonhos. Esse é um carro que eu tanto me pergunto. Será que um dia eu vou conseguir ter uma belezinha dessa? Essa daqui tá custando entre 3 a 4 milhões de reais, né? O meu Porsche, ele, eu acho que vale 650 mil. Vale menos do que o R8 que eu tinha, né? Porque o R8 subiu muito, carros esportivos subiram muito. E é um ano 2012 ainda. Um ano que tá um pouco distante. São 10 anos, mas, cara, olha isso, mano. Olha isso, um aventador. Mano, eu quero ter o privilégio um dia de poder andar nesse carro. Nem que seja por um dia, assim, sabe? Mas eu quero ter o privilégio de pilotar. E eu quero ter o privilégio que ele seja meu, galera. Porque tanto moto esportiva. A primeira moto esportiva, 4 cilindros que eu andei na vida, foi a minha XJ6. Eu nunca tive o costume, assim, de emprestar, de pedir emprestado, né? Poxa, mano, como isso aqui mexe comigo. Olha essa parte de dentro. Tipo, essa é uma V12. Tem outras que são mais acessíveis. Por exemplo, olha essa daqui, ó. É uma 2006, 2006, né? É o preço da minha Porsche Panameira. Porém, é uma com um motor V10. Ó, nossa, mas que coisa linda, hein, mano? É Lamborghini do mesmo jeito. Mano, sensacional, velho. Estamos falando aqui de uma Lamborghini Gallardo. Motorzão V10. Olha isso, meu amigo. Olha isso, mano. Olha isso. E quando eu falo que a V12 me chama tanta atenção, é por causa disso daqui. Ó, se liga só. Ó, se liga nesse videozinho aqui, rapaziada. Ó, presta atenção na labareda de fogo. E no barulho desse carro. Mano, vou dar play. Vocês vão ver. Não dá pra ficar atrás dele. É de outro planeta esse carro. É de outro planeta. É surreal, mano. Isso é louco, é absurdo, mano. Olha a distância que sai o fogo. Mano, não tem o que falar, velho. Não tem o que falar, tá ligado? Tipo assim, é um carro fora do normal. É um carro que, assim, não tem como uma pessoa que gosta de carros esportivos, motos esportivos, não sonhar em ter um desse. Mano, é absurdo. O ronco bonito, o carro é lindo, né? Será que tá tão longe, assim, a realização desse sonho, mano? Eu acredito que, assim, não preciso focar no meu sonho. Isso aqui é o meu sonho. Confesso pra vocês, é o meu sonho. E, se Deus quiser, um dia eu vou conseguir chegar e eu vou poder compartilhar com vocês. Nem que esses cabelos que eu implantei aqui estejam grisalhos quando isso acontecer. Mas esse dia tem que acontecer, mano. Você é louco, mano. É meu sonho, velho. É meu sonho, rapaziada. Será que tá tão longe, assim? Deixa aí nos comentários se vocês acham que eu tô sonhando errado. Se vocês acham que eu tô sonhando errado, vocês comentam aí. Beleza? Bom, vou fazer o seguinte. Vou finalizar esse vídeo aqui. Eu volto em breve pra vocês. Tô planejando viajar. Então, talvez aí umas novidades aí pra vocês. Coisas aí que vocês não estão aguardando. Nada pra invisíveis. Vão acompanhando o canal, beleza? Se inscreve aí quem é novo. Deixa aquele likeão que ajuda a gente demais. E, bom, eu indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. E aí